Olá, people! Olá, como é que vocês estão? Olha, a Goriã passou pela minha memória uma amiga semana passada a enviar mensagem, a fazer uma mensagem sobre um comentário no papo do dia a dizer, amiga, não precisa falar tão rápido como se estivesse a correr mas olha, virou tanto hábito, mas sei que vocês vão me ajudar como é que está sua mãe, como é que está seu pai, como é que está toda a sua família você que nos acompanha fora de Angola, o seu bem-estar é a nossa maior satisfação por isso, por favor, cuide de todos, de todos, de todos que estão ao seu redor people, o papo que trouxemos para vocês hoje é assim muito fixe por isso, por favor, não saia daí, partilhe com quantas pessoas forem possíveis e necessários muito obrigada, YouTube, que começou a partilhar o nosso programa obrigada a todos vocês, porque graças à vossa participação que isso tem se feito, de fato, um programa o papo do dia de hoje é essência o mundo, ele está em constante mudança o mundo é inconstante fases vêm, fases vão situações vêm, situações vão algumas querendo levar alguma parte de nós e cada situação que aparece na nossa vida quer sempre levar alguma coisa que é nossa mas como é que nós estamos face a todas essas mudanças face a todas essas fases que vêm, que vão, que entram e que saem hoje nós trouxemos aqui o papo de essência para dizer que essência é aquilo que nós podemos dizer como base são princípios que nós temos e que eles não podem ser mudados pelas situações, pelos problemas ou pelas fases que nós passamos por exemplo, nós que somos, que acreditamos em Deus que vivemos numa base de Deus a nossa essência, ela baseia-se nos princípios que nós recebemos de Deus logo, qualquer situação que acontece ao nosso redor não é suficiente para romper os nossos princípios para alterar aquilo que nós somos aquilo que Jesus tem nos formado aquilo que ele tem nos dado como identidade e logo, nós não somos abalados por aquilo que acontece ou seja, algum problema ele é suficiente para matar ou para deturpar a nossa essência mas Sarah, a essência perde-se claro, a essência perde-se quando nós começamos a viver uma constância de perder a nossa identidade pelas situações nós vamos ao pouco perdendo aquilo que são os nossos princípios aquilo que é a nossa base por isso eu quero perguntar para você como é que você está a nível de essência? como é que você está a nível de identidade? será que você tem deturpado os seus princípios por causa das suas situações? por causa das fases? por causa dos problemas? por favor, não perca a sua essência não perca os seus princípios não perca aquilo que você recebeu como base em Jesus Cristo para viver num mundo inconstante como esse por favor, por favor o papo do dia de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se no nosso canal ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações um beijo e até lá e até lá